ae turma como é que vocês vão aqui é o edson trindade que vos fala no nosso canal encarteirnade e hoje a gente vai tá fazendo um pilavinho no fundo pilavinho lavanderia colocamos a primeira peça ali ae turma colocar as peças aqui ae turma já acabamos de ripar começando a telhar ai só acabar aqui agora para nós terminar ae eu sei que eu acho por cima aqui ó pode vir ó alinhadinho as telhas as outras telhas eu já pôs ali ó ae 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 E agora eu vou telhar aqui e depois mostro o resto aí, prontinho para vocês. Aí galera, ó, prontinho, telhadinho, terminamos de telhar aqui, ó, tudo alinhadinho, bonitinho, final aqui, ó, bem feitinho a telha, medimos a garga da telha para dar a telha inteira aqui, aí ó, deu a telha inteira no final aqui, certinho, agora é só rebocar ali, colocar o rufo, enrolar um pouco lá para levantar e já era, tá pronto a telhadinha, a telhada da casa já estava pronto. Temos essa reciclagem nesse cano aqui, para pegar a água, então beleza, olha lá, belezona, chique, agora eu vou mostrar lá para o baixo, para vocês como é que ficou lá. Ó, fechadinho as viretas. A garga perfeita. Por baixo. Por baixo. Perfeito, perfeito. Não, não, não. Tá escutando tudo. O que eu falo. Não, fala com o garfo de varelo. Por quê? Por quê? Por quê? Dourar um alinhadinho Aqui uma visão um pouquinho mais ampla Beleza galera então esse foi o vídeo do telhado Só um pedadinho pequeno só pra vocês verem uma referência do trabalho Tô me mandando aqui já em casa e ainda tem o que eu falar pra vocês Então deixa o seu like e ativa o sininho e inscreva-se no canal e para mais aí